Olá bem-vindos a mais um review do nosso canal destilados Brasil e vamos falar hoje Blender Scott Whisky de whisky escocês vamos falar do swing e estudo swing esse Blender que é muito pedido o review aqui no nosso canal sim temos um dos reviews mais pedido faz do swing faz do swing faz do swing estamos atendendo o pedido hoje do pessoal e fazendo o review deste whisky mas não é com qualquer swing esse aqui foi um swing que eu ganhei no meu aniversário sim do meu amigo Alexandre Tito que veio lá do Rio de Janeiro aqui para as Minas Gerais para o meu aniversário e me presenteou com este swing dos anos de 1990 portanto temos uma versão aqui do swing dos anos de 1990 peça de colecionador a qual já abri numa live e estou fazendo agora o review detalhado para vocês aí do outro lado mais uma vez obrigado meu amigo Alexandre Tito e vamos agora diretamente para o review começa o review passando algumas informações para vocês juntamente mostrando a caixa que deste swing olha que caixa bonitona que temos nesse whisky que é um whisky da John Walker sim o swing já vem aqui até aqui ó tanto nas versões temos hoje como nessa também aqui ó vem aqui ó o símbolo da John Walker vem tudo aqui direitinho aqui ó e olha que caixa bonitona swing é um whisky é sem idade aqui desde essa versão ele aqui que bonitona caixa em é uma caixa bem típica dos anos de 1980 1990 onde você tinha esse dourado predominante aqui junto com o marrom existe outras ou de outras destilarias inclusive de whisky caixas que eram bem nesse sentido mesmo por exemplo nós temos o Ballantyne os 18 anos que temos review aqui do Ballantyne os 18 anos também que é dos anos de 1980 e 1990 que tem uma caixa que tem esse tom dourado e marrom para vocês darem uma olhada aí estou colocando o link aqui na descrição do nosso vídeo aqui a caixa bonitona realmente deste swing aqui dos anos de 1990 temos aqui a garrafa a garrafa mudou pouco de lá para cá continua mesmo o rótulo deste swing aqui ele é diferenciado nós temos aqui um rótulo totalmente em dourado aqui é tipo é uma placa metalizada que ela vem alto relevo aqui escrito swing eu vou ver se do lado de cá pega menos para mostrar para vocês aqui menos reflexo está aqui a swing realmente muito bonitona essa garrafa garrafa de 750 ml com 43% de teor alcoólico eu já como já disse aqui já abri essa garrafa numa live e agora estou fazendo detalhadamente para vocês o review desta bebida que tem várias curiosidades o swing foi lançado no ano de 1932 para cruzeiros colocando dentro de transatlânticos sim para atender basicamente esse público que fazia cruzeiros dentro de transatlânticos e um dos motivos da garrafa ser neste formato que nós temos aqui que o pessoal sempre fala que é bonito o formato que garrafa bonita é justamente por um motivo pela mesma função que é a garrafa do dimple que também temos review aqui do nosso canal mas com objetivos diferentes com a mesma função mas com objetivos diferentes o dimple era para atender os marinheiros né aquela garrafa que não rola e esse aqui era para atender as pessoas que estavam no transatlântico olha aqui ó porque porque você coloca a garrafa aqui assim ó desse jeito e ela não roda você estava lá por exemplo no transatlântico numa mesa de poker e aí você está lá está balançando o navio e aí a garrafa não balança olha aqui ó esse é o objetivo desta garrafa ter este formato aqui um formato justamente para poder ficar em cima da mesa enquanto o navio balança é isso aí tirando essa curiosidade para vocês voltamos aqui objetivamente para o nosso review para nós fazermos as nossas impressões sobre esta bebida além da garrafa que eu mostrei ela vem aqui com uma tampinha dourada bem bonita só que é uma tampinha de plástico mas não larga de ser uma não deixa de ser uma tampinha bem bonitinha não está aqui não vem com do usador e vamos colocar na nossa tacinha green care para que possamos fazer a avaliação desta bebida que nós temos aqui no dia de hoje vamos lá temos aqui uma cor cobre uma cor cobreada olha que é um cobre nesta bebida vale lembrar também que nós temos aqui que os principais whisks para fazer a composição deste whisky já que ele é um blender blender é mistura de whisks temos basicamente aqui na faixa de 35 whisks para a composição deste whisky entre whisks maltados e não maltados a John Walker no caso hoje de ágil eles não divulgam a idade do whisky mas obviamente que nós temos single malts aqui dentro e também whisky de grãos bem envelhecidos que para dar essa diferenciação essa diferença aqui na bebida que nós temos aqui mas deve ter uma mistura mais jovem aqui dentro dentro dessa mistura e eles preferem não revelar a idade do whisky já que o whisky mais jovem da mistura é o que data o whisky por lei por lei a obrigatoriedade é que o whisky mais jovem da mistura é o que data que dá a idade ao whisky que nós temos aqui no dia de hoje bom além dos 35 whisks aqui temos também dentro da mistura basicamente whisks das terras altas Highland, Spaceside e das ilhas de Isla então nós temos aí nessas misturas whisky dessas três localidades mas as características que mais aparecem aqui dentro são dos whisks de Spaceside e de Isla das ilhas então quem já conhece um pouco sobre whisky, sobre essas regiões produtores de whisky já sabe o que nós vamos encontrar em termos de aroma e sabor nesta bebida aqui vamos lá então, na textura, vamos olhar a textura desta bebida não temos aqui, da maneira que escorre na nossa taça, não temos uma textura tão oleosa não nesta bebida ela escorre muito, muito rápido aqui na bebida então temos uma textura mediana nesta bebida como já disse, temos uma cor cobre, cobreada deve ter corante no aroma não há evidência de álcool no entanto sentimos aqui um frutado posteriormente desse bem frutado como se tivesse pêssegos aqui dentro, por exemplo um abacaxi bem maduro você sente aqui um licoroso obviamente os barris que continham anteriormente vinho xerês trabalhando aqui dentro você sente o turfado graminhas amêndoas e tem um Q aqui dentro um caramelo uma balinha de caramelo tem algo aqui dentro ainda remete, é bom enfim essas são as principais características desta bebida no aroma vamos para o sabor da bebida saúde sentimos aqui dentro o frutado que eu mencionei realmente como se tivesse aqui um pêssego maduro um abacaxi maduro que dá aquele temos sentimento levemente esfumaçado levemente turfado é um whisky que você sente também a madeira trabalhando aqui dentro você sente o licoroso dentro da bebida e ele termina aqui numa picância ele tem uma boa picância esta bebida que eu tenho aqui e a terminação dele é rápida acabou acabou vamos lá novamente para ver vem, 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 vem picância picância acabou ficando aqui como se tivesse uma balinha de caramelo a picância e este e o licoroso com um pouquinho de turfado mas acabou é um whisky assim que ele é para agradar então você vai assim acabou a dose você vai lá para outra dose outra golada você pensa aqui vem fica legalzinho nossa, olha gostei dessa picância acabou 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 aí você vai novamente para outra para outra rodada para outro gole na bebida uma bebida com terminação rápida rápida para quem gosta de uma pegada e gosta que o whisky vai entregando coisas ele entrega rapidamente tudo isso que eu falei para vocês e acaba rapidinho é isso aí mas é um blended que podia ser melhor o Ballantyne 17 anos é melhor que esse whisky ah o que eu estava notando aqui agora no aroma também agora que no sabor aqui agora identifiquei ele tem uma pequena um pouquinho de sal sanilidade um pouquinho de sanilidade tem esse whisky aqui acabei de notar agora aqui no último gole é isso mesmo um pouquinho de sanilidade tem esse whisky aqui que estamos aqui apresentando no dia de hoje um whisky hoje que sai na faixa aí de 400 reais essa é a média aí 380 450 reais no mercado você tem outros blends por exemplo com idade e sem idade que eles são da categoria premium como esse também é que são realmente melhores que ele mas é um bom blend simples é decepcionante um pouco por causa dessa finalização mas é um bom blend pois é pessoal nós só não sei se só não sei se sendo bem sincero aqui se realmente compensa você dispensar aí eu não sei se fosse te remeter a algo realmente mais sentimental esta bebida é você dispensar aí os 400 reais por ela mas enfim este foi mais um review do nosso canal Destilados Brasil e voltamos numa próxima oportunidade tchau tchau